Comissão técnica e principalmente para a Fiel Bicolô, não saiu mais da meta Bicolô e o Paissando cresceu demais na competição, não só pelo Matheus, mas o conjunto o professor Helio dos Anjos encaixou a equipe ali, Breno. E lá vem o papão, Leandro vai tentando avançar, ele fez o passe com o Juninho a bola sobra com o Edinho, vai tentar a finalização, tá lá! Gol! É Edinho! O meio atacante do Paissando, esse Andro ajeitou e deu aquela chapada do Edinho, abre o placar no Bamparacruzu e faz o primeiro gol do vovô da cidade na temporada 2024, você confere o replay, é Edinho número 18, ele que tá de volta a atuar com a camisa do Papão, ele volta a atuar após 9 anos com a camisa bicolô, ele estava naquela Série B de 2015, Breno Nicasio! Eu queria, Lucas, destacar o corta-luz do Juninho, perfeito! A bola passou, sobrou para o Edinho que bateu de chapa, Papão a zero, Lucas, jogada muito bem construída, viu? E ele que, naquela Série B de 2015, Breno, era um garoto bem novo, ainda não tinha tanta experiência, mas nos ajudou bastante no Campeonato Brasileiro daquela época, ele que estava no Esporte Recife jogando Série B do Campeonato Brasileiro, já rodou aí no futebol nordestino, no futebol brasileiro de modo geral, a gente pode dizer, atuou por muitos anos no Fortaleza, e por sinal, está emprestado pelo Fortaleza o Paysandu, também já passou pelo Atlético Mineiro, Juventude, e agora volta a atuar no Paysandu na temporada 2024, a gente espera que seja uma temporada de muito sucesso para o Edinho. Wesley, tentou o cabeceio, a bola sobrou, que defesa do Matheus e é gol da turna! Gol da turna, Jaime é o nome dele, e empata a partida aqui no Bamparacuruzu. Um a um, gol do Jaime, que entrou durante essa segunda etapa no lugar do Pedrinho, e marca o gol de empate da turna, aos 34 minutos dessa segunda etapa. O Matheus Nogueira até fez uma boa defesa no primeiro chute, no rebote, o Jaime encheu o pé para empatar o jogo aqui no Bamparacuruzu. O Matheus Nogueira fez uma defesaça, mas no rebote, Breno, não teve jeito. Lá vem o Paysandu, o Jean Dias, vai avançando, tentou o passe com o Ernie Garcia, ele puxa para a perna direita, abre o jogo com o Leandro Villela, fez o cruzamento, a escanta e a Fiel vem junto no Bamparacuruzu, o Papão tenta voltar à frente do marcador e é o Netinho, que vai para a cobrança do escanteio do lado esquerdo. Bora lá, Papão! Escuta a Fiel aqui no Bamparacuruzu. Bora lá, Papão! Netinho, foi autorizado, foi para a cobrança! É do Papão, é do Papão, é do Papão! E é dele, o zagueiro Lucão! É nossa cria, é zagueiro da base, que vai se soltando no elenco profissional. O camiseta número 29 faz o seu primeiro com a camisa bicolor. Ele que está atuando como lateral direito nesse amistoso. Lucão volta a colocar o Paysandu à frente do marcador no Bamparacuruzu, Breno de Cássio! A primeira vez, a gente nunca esquece, Lucas. Lucão subiu agora de cabeça lá no segundo andar, para fazer o segundo gol. Gol de um cria da base, gol de um cria da base bicolor. Lucão desempata para o Paysandu, 2 a 1. No momento que a turma faz alteração, sai o 9, Chula, para a entrada do 19, Alex Silva. Alex Silva, 19, no lugar do Chula. E o 18, na verdade é o 16. Já entrou, né? Está estranho essa numeração aqui. A galera fica comemorando muito o gol do Luca. Falando que a cria da base é isso aí.